mais acostumado a finais e largou em vantagem na decisão do Paulistão ao ganhar por 1 a 0. Foi do venezuelano Otero o gol que garantiu a vitória do Santos e deu a equipe alvinegra a vantagem do empate no jogo de volta na semana que vem, quando será concedido o campeão paulista de 2024. A seu favor, o Palmeiras, que viu cair sua invencibilidade de 20 partidas, terá o Alias Parque lotado, mas precisa ganhar por ao menos dois gols de diferença para levantar a taça pela terceira vez seguida, feito o que não acontece desde 1934. Caso vença por um, o título será decidido nos pênaltis. Curiosamente, nos dois anos anteriores em que levantou a taça do estadual, o time de Abel Ferreira, que chegou à decisão como o único invicto do torneio, perdeu o jogo de ida contra o São Paulo e a água santa. A ver se terá a mesma força mostrada em 22 e 23, quando goleou por 4 a 0 nas duas ocasiões para reverter a desvantagem. Seguramente, o time de Abel terá de mostrar outra postura para ser mais uma vez campeão. Neste domingo, jogou para não perder e perdeu. Limitou-se a anular as fortalezas do adversário até levar um gol na etapa final e sair desesperado para reduzir o prejuízo. No quesito de descanso, o Verdão leva a desvantagem, já que irá visitar o São Lourenço, na Argentina, na quarta-feira, às 21h30, pela Libertadores, enquanto o Santos terá uma semana livre para treino. Sem descanso na Pásco, o Corinthians treinou ontem no CT Joaquim Grava de Ouro na partida contra o Racing, no Uruguai, da estreia da Sul-Americana. O técnico António Oliveira priorizou jogadas ofensivas e defensivas de bolas paradas. O treinador também comandou uma atividade tática para o jogo de amanhã, nove e meia da noite, no estádio Centenário em Montevideo. Mais uma vez, o meia Igor Coronado não foi a campo. Ele foi diagnosticado com dengue e deve seguir fora da equipe. Ele não atua desde 2 de março, quando sofreu uma lesão muscular também. O Corinthians ainda treina hoje no CT Joaquim Grava, antes de viajar para o Uruguai, para a estreia da Sul-Americana. O Timão deve entrar em campo contra o Racing com o Cássio Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo Ranieri, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Yuri Alberto, Pedro Raul e Wesley. O São Paulo fez um jogo treino também neste sábado, no CT da Barra Funda. Com o Rames Rodrigues entre os titulares, a equipe bateu o Atlético Mogi por 10 a 0. O time se prepara para a estreia na Comembol Libertadores, marcada para a próxima quinta-feira, contra o Talheres em Córdoba, na Argentina. O meia Wellington Rato, recuperado de lesão, também começou o treino entre os 11. A escalação inicial foi Rafael Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Wellington, Pablo Maia, Alisson, Lucas, Rames e Wellington, além de André Silva. Carpini planeja utilizar Rames desde o início da partida contra o Talheres. Já o atacante Caleri ainda não está recuperado do rompimento de um cisto na região posterior da perna. Apesar de confiante de que estará em campo na próxima quinta contra o Talheres, o cabeça 9 do São Paulo ainda está em processo de fisioterapia. Bom, a gente teve também decisões dos estaduais. No último sábado de março, a gente marcou esse início aí de uma série de decisões pelos campeonatos estaduais do Brasil. Então no Maracanã, por exemplo, pela decisão do Campeonato Carioca, o Nova Iguaçu não conseguiu fazer frente ao Flamengo, que venceu por 3 a 0 e colocou a mão na taça. O Pedro marcou duas vezes e Ronald Contra completou o placar. Em Belo Horizonte, a final do Campeonato Mineiro, teve o primeiro clássico entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. O Galo saiu na frente e o Cruzeiro reagiu na segunda etapa e garantiu o empate em 2 a 2, com gol contra de Gemerson e de Neno, marcando já nos acréscimos. O placar não se movimentou muito no primeiro jogo do Campeonato Gaúcho. Juventude Grêmio se enfrentaram em Caxias do Sul, um jogo pegado que terminou no 0 a 0. Novo empate no próximo final de semana na Arena do Grêmio será decidido nas penalidades. E a gente também traz um destaque aqui de uma reportagem do Ricardo Magatti e do Rodrigo Sampaio, no Estadão, sobre uma movimentação dentro dos clubes. As condenações de Robinho e Daniel Alves por estupro tiveram reflexo nos principais clubes do Brasil. Vários deles estão se movimentando internamente para aumentar as ações que visam conscientizar os seus atletas sobre a importância do respeito à mulher, com o objetivo de impedir que surjam novos casos como os protagonizados pelo atacante, o lateral direito e outros atos de violência. O Estadão procurou os 20 times da Série A para entender o que eles têm feito em relação ao tema. 13 disseram ter ações específicas, geralmente como palestras e conversas que possam conscientizar os jogadores. Cuiabá e Grêmio não fizeram nem tem iniciativas programadas. Cruzeiro, Cristiúma, Flamengo, Fluminense e Vitória não responderam aos contatos da reportagem. É louco. É louco. É louco. Não dá, né? Não dá. Eldorado FMN Bem-vindos ao Manhattan, um restaurante contemporâneo que acaba de chegar em Manaus. Com uma variedade de pratos deliciosos, desde opções vegetarianas até carnes e frutos do mar. Além de um bar com uma seleção de bebidas premium e coquetéis exclusivos. O Manhattan está localizado na Avenida Pedro Teixeira, próximo à Academia Espazio, o que torna o lugar perfeito para um jantar depois do treino ou para um happy hour com os amigos. Restaurante Manhattan, o requinte que cabe no seu bolso. Avenida Pedro Teixeira, próximo à Academia Espazio. Tira dentes Jornal Eldorado Um empresário de 25 anos está sendo investigado como suspeito de colidir seu carro de luxo, um Porsche, um Porsche 2023, avaliado em mais de um milhão de reais, na traseira de outro veículo, um Renault Sandero, provocando a morte desse motorista. De acordo com a polícia, ele fugiu do local do acidente. O acidente aconteceu por volta das duas da manhã de ontem na Avenida Salim Faramaluf, na Totopé. Segundo o boletim de ocorrência, o empresário foi identificado como Fernando Sastre de Andrade Filho. A defesa dele não foi encontrada. Conforme relato de testemunhas à polícia, o empresário seguia em alta velocidade pela avenida, que tem um limite de 50 km por hora. E ao fazer uma ultrapassagem, ele teria perdido o controle do Porsche, batido contra a traseira desse Sandero, que estava sendo conduzido pelo motorista de aplicativo Orlando da Silva Viana. O motorista foi socorrido, com um quadro de parada cardiorrespiratória, encaminhado ao Hospital Totopé, mas ele morreu por causa de traumatismos múltiplos, segundo os registros da polícia. Já um passageiro do Porsche, que estava no banco de carona, de 22 anos, foi levado ao Hospital São Luís, onde permanecia em atendimento médico. PMs que atenderam o caso, disseram à polícia, no registro da ocorrência, que a mãe de Andrade Filho compareceu ao local e disse que levaria o filho ao Hospital São Luís, localizado no Ibirapuera, para tratar de um ferimento na boca. Quando os agentes foram até o hospital para fazer o teste do bafômetro e colher sua versão do acidente, eles não encontraram nenhum dos dois. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, Andrade está sendo investigado por homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, além de fugir do local do acidente. Por causa da gravidade da colisão, a traseira do sandeiro ficou completamente destruída, assim como a dianteira do Porsche. A investigação busca câmeras de segurança que podem ter gravado a batida para analisá-la. A Prefeitura de Ilhabela, no litoral norte, avalia ceder uma área pública para a construção de um resort em um território caissara na Praça da Serraria, na Praia da Serraria, uma das mais preservadas do arquipélago. Segundo o município, grandes grupos hoteleiros portugueses se interessaram por um projeto nesse formato, ainda em caráter preliminar. A gestão afirmou que vai seguir as leis e os protocolos de consulta à população. O Ministério Público Federal abriu inquérito civil para investigar o caso. A Praia da Serraria fica do lado leste da ilha, de frente para o mar, aberto, em um ponto ainda isolado, onde se chega só de barco ou de trilha na mata. A faixa de areia branca e fina, com pouco mais de 400 metros, fica em um cenário de mar calmo, com muitas árvores e, entre elas, casas de pescadores. Lá, 25 famílias com cerca de 120 pessoas vivem da pesca artesanal. No fim do ano passado, apontando a necessidade de garantir o território para os caissaras, a Prefeitura desapropriou a área equivalente a 90 campos de futebol por um valor aproximado de 7 milhões de reais. Em março deste ano, o prefeito Toninho Colucci esteve com comitiva do município na Bolsa de Turismo de Lisboa, em Portugal, e a proposta do resort na Praia da Serraria foi discutida com empresários. Após a ideia vir à tona, ambientalistas e representantes dos caissaras se mobilizaram. No dia 21, o Ministério Público enviou um ofício ao prefeito pedindo que esclareça se a desapropriação de quase 900 mil metros quadrados na serraria para a criação de uma área de compensação de reserva ambiental, conforme estava lá na justificativa do decreto, tem relação com esse projeto do resort. O documento pede ainda que o prefeito informe quais medidas foram adotadas para consultar a comunidade caissara local, tanto sobre o decreto de desapropriação, quanto sobre o empreendimento. O prefeito tem prazo de 10 dias úteis a contar do recebimento do ofício para prestar as informações. Além da representação do Ministério Público, há um abaixo-assinado virtual com cerca de 1.600 assinaturas contra essa proposta. Segundo a petição, o projeto pode destruir o modo de vida do povo tradicional em nome do progresso. Jornal Eldorado Editorial Estadão Na voz de André Machado O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e há décadas cresce abaixo da média das grandes economias em desenvolvimento. Entre as alavancas que levaram ao espetacular crescimento da China nas últimas décadas e estão impulsionando a Índia agora, duas são cruciais. O bônus demográfico, a predominância da população ativa sobre a inativa, e a urbanização, a transferência de trabalhadores do campo para o chão de fábrica. Essas alavancas já não são uma opção para o Brasil. O país já foi amplamente urbanizado e é uma das sociedades que envelhecem mais rapidamente no mundo. Para elevar o padrão de vida e reduzir a desigualdade, a única alavanca que resta é acelerar o crescimento da produtividade. Mas essa alavanca parece cronicamente emperrada. Um levantamento da literatura científica sobre a produtividade no Brasil, preparado para o Banco Mundial pelo pesquisador da FGV, Fernando Veloso, mostra que na redemocratização, ao mesmo tempo que o Brasil progrediu na conquista de estabilidade macroeconômica e em reformas nos mercados de produtos e insumos, a perpetuação e introdução de distorções competitivas reduziu a eficiência e prejudicou o crescimento da produtividade. O problema é sistêmico. O ambiente de negócios desestimula a competição e induz a má alocação de recursos. Empresas produtivas crescem pouco e as ineficientes permanecem no mercado, às vezes como zumbis. O levantamento evidencia deficiências em fatores como escolaridade, gestão empresarial, sistema judicial ou informalidade, que também reduziram o impacto das reformas. Mas particularmente relevantes são os retrocessos causados por políticas econômicas retrógradas. O modelo de desenvolvimento baseado na intervenção estatal e no protecionismo à indústria da era Vargas e da ditadura militar segue em grande medida presente. O atual governo teve papel relevante ao apoiar a aprovação no Congresso da reforma tributária, que mitigará distorções alocativas, custos tributários, guerras fiscais ou acumulatividade dos impostos. O marco de garantias robusteceu a segurança jurídica no mercado de crédito e tende a baixar o custo do capital. Ao mesmo tempo, fiel aos seus dogmas estatistas, o mesmo governo tenta reverter ou flexibilizar marcos regulatórios para satisfazer suas ambições intervencionistas. Sua nova política industrial já nasceu velha e é um retrocesso em várias dimensões. Ao enfatizar o conteúdo local e a inovação nacional em detrimento da absorção de inovações da fronteira tecnológica, ela vai na direção contrária à liberalização dos anos 90, que, ao facilitar a importação de máquinas e equipamentos, deu impulso à produtividade. O pacote de incentivos sem metas claras, monitoramento e avaliação de impacto tende a reforçar a má alocação de recursos e a perpetuar políticas ineficazes que protegem empresas improdutivas, freiam as produtivas e obliteram inovações. Para usar outra imagem, a economia brasileira é uma barca furada. Por vezes os governos se esforçam com sofreguidão para jogar a água para fora, dando uma ilusão de aceleração. Mas, em geral, são ineficazes para tapar os buracos e, com demasiada frequência, introduzem outros. E assim, o Brasil vai ficando para trás. Para destravar a alavanca da produtividade, a condição indispensável é uma injeção de qualidade no poder público. Ou seja, em última instância, o crescimento sustentável está nas mãos do eleitor. Esta é a opinião do Estadão. manhã de notícias, oferecimento DUNLOPE é na Pneu Forte. Distribuidor exclusivo dos pneus DUNLOPE na região norte. A melhor carne da cidade pelo menor preço, só no baratão da carne. É barato mesmo. Cartão a bancar. O cartão completo, feito pensando em você. Casa das Correias, cada dia mais perto de você. Quintas de São José do Rio Negro, o melhor da vida todos os dias. Atenção, emissoras da rede Tiradentes, ao top de cinco segundos, manhã de notícias. Manhã de notícias, a notícia em primeira mão. Jornalismo de verdade, você ouve aqui. Tudo que acontece no mundo e na cidade, você ouve aqui. Na sua programação, muito mais informação. Manhã de notícias, já está no ar. Paco reto, passo a frente, aqui na Tiradentes. Manhã de notícias, já está no ar. Paco reto, passo a frente, com Ronaldo de Tiradentes. Oi, bom dia. São sete horas e trinta e nove minutos. Hoje é o dia primeiro de abril de dois mil e vinte e quatro. Acredite, é verdade. Segunda-feira que amanhece com o tempo nublado. Vamos aos destaques do programa de hoje e nós começamos com Marcos Pontes. Polícia civil do Amazonas busca seis suspeitos de crimes brutais no bairro Compensa. Agora o destaque de Sara Alencar. Mais de sessenta mortes já foram contabilizadas nos três primeiros meses do ano em acidentes fatais no trânsito da cidade. Charles Fernandes. Drogarias reajustam preços de medicamentos com aval do governo e consumidor recalcula orçamento para diminuir impactos no bolso. E agora o destaque de Andréa Vieira. Passageiro de Manaus é preso no Rio de Janeiro com drogas escondidas dentro de peixes e briga entre facções deixa três feridos na zona leste da cidade. Esses são alguns destaques do Pantão do Fim de Semana. Mais uma vez aqui com você. Agora são sete horas e quarenta minutos. Daqui a pouco eu vou conversar com o Newton Corrêa que está lá no BNC. Ele vai trazer as informações da política, os bastidores, o que está acontecendo na política amazonense. Os nossos repórteres já estão nas ruas e vão trazer as informações da cidade enquanto eu fico aqui acompanhando as principais notícias do Brasil e do mundo nesta manhã de segunda-feira. São sete horas e quarenta e um minutos. O Marcos Pontes está chegando e com ele as primeiras informações de hoje. Fala Marcos Pontes. Fala Ronaldo. Bom dia para você, para os nossos telespectadores, quem nos acompanha pela internet, pelas emissoras de rádio. Nós estamos aqui na região central da cidade de Manaus, na avenida Constantino Neri, sentido centro da cidade. Trânsito por aqui, apesar de muito movimentado, bom fluxo para este instante, para quem vai para o centro da capital. A temperatura está em vinte e seis graus aqui onde nós estamos. Previsão de máxima de trinta e um, mínima de vinte e cinco graus. Temos para esta segunda-feira, já tivemos durante a madrugada uma chuva, não muito forte, mas choveu. Mas a possibilidade de chuva no decorrer do período é de sessenta e cinco por cento, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Trânsito da cidade apresentando problemas. Mais cedo, lá na avenida Manaus 2000, perto da rua Valdomiro Lustosa e posto dos taxistas do Japiim, uma árvore tombada estava prejudicando o fluxo de veículos ali pelaquela região. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana informando que a árvore já foi retirada, fluxo começa a voltar ao normal. Lá na avenida Alphaville, com a rua Joucâmara, Aleixo, acidente de trânsito com vítima lesionada envolvendo motocicleta. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana atuando por lá no atendimento à vítima, chamamento do SAMU para o atendimento médico e o fluxo de veículos prejudicado naquela região da cidade de Manaus. Ronaldo, acontece nesta semana, precisamente na quinta-feira, dia 4, a inauguração do mirante Lúcia Almeida, que fica aqui na orla de Manaus, ali no centro histórico, muito aguardada. Essa inauguração está marcada para quinta-feira, 6 horas da tarde. Portanto, quem quiser acompanhar, tem a oportunidade a partir de 6 horas da tarde de segunda-feira, a inauguração do mirante Lúcia Almeida. O Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas informa que hoje não há atendimento ao público presencial por conta de serviços de manutenção predial. As atividades voltam ao normal amanhã, a partir de 8 da manhã até as 14 horas. Procon fica na André Araújo, bem pertinho da Bola do Coroado, no sentido centro da cidade de Manaus. Ronaldo, BBB 2024 em modo turbo. Ontem teve eliminação da Fernanda e tem paredão formado com a Alane, a Beatriz e a Pitel. A Cunhampo Oranga do Garantido, a Isabelle Nogueira, está imune. Ela achou lá aquele anjo, não é? E acabou ficando imune e não participa desse paredão. Nem ela, nem o Davi. De acordo com o UOL, que está fazendo aquela enquete que faz em todos os paredões, mostra neste momento uma grande preferência pela saída da Pitel. 87% para que a Pitel deixe a casa, 9% a Beatriz e 7% a Alane. Neste momento está assim o público votando pela saída da Pitel em primeiro, em segundo a Alane, em terceiro a Beatriz. Só para o pessoal entender, não é? Como é que está funcionando esse modo turbo do paredão? Ocorreram algumas mudanças. Nos primeiros seis paredões, a votação no reality era para quem ficasse na casa. Quem vai ficar? Aí a pessoa votava. Assim, o participante menos votado da semana ficava. Porém, agora, será o participante mais votado. O participante mais votado sai da casa. Outra mudança é que há dois tipos de votos agora. O da torcida e o voto único. O modelo da torcida é daqueles de mutirões. O pessoal vai lá no G-Show e vota no outro modelo. Tem que fazer um cadastro ali no site da Globo. O resultado da votação é uma média ponderada dos dois modelos de votação, considerando um peso de 50% para cada lado. Então, a boa notícia é que a Cunhamporanga não está no paredão e temos agora, terça-feira, amanhã, mais uma eliminação depois da Fernanda. Pode sair a Pitel a mais votada de momento nesta sequência do BBB que termina no dia 16. Essa aceleração do programa é porque a data de encerramento é dia 16 de abril. O BBB chega ao final e agora estamos chegando na fase decisiva. Ronaldo Tiradentes. Muito obrigado, meu caro Marcos Pontes. Agora são 7 horas 45 minutos. Nós continuamos aqui apresentando o Manhã de Notícias e eu vou chamar o Charles Fernandes, que vai trazer as suas primeiras informações. Alô, Charles. Alô, Ronaldo Tiradentes. Muito bom dia para você. Muito bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã. Ronaldo, um homem invadiu na noite deste domingo de Páscoa a Igreja Nossa Rainha dos Apóstolos, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste da cidade de Manaus. Quem acompanha pela TV, pela internet, está vendo as fotos do atendimento dessa ocorrência feito pela polícia militar que fez a prisão desse homem visivelmente transtornado. Segundo o que relataram os fiéis que estavam participando de um culto, esse homem invadiu a igreja, ameaçando todos ali de morte e durante essa invasão dentro da igreja, muitos fiéis ficaram apavorados, houve correria, muito desespero, alguns se trancaram dentro do banheiro. Foi o momento que uma das pessoas acionou a polícia militar. A polícia militar foi até o local e conseguiu fazer a prisão desse homem com sucesso. O homem, ele foi encaminhado para uma delegacia, e a partir de agora, a polícia investiga o fato. Também informar a Ronaldo Tiradentes que a Secretaria de Segurança Pública deve abrir procedimento investigativo para apurar denúncia contra policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária. O que que aconteceu? Os PMs foram flagrados supostamente mandando moradores retirarem câmeras de segurança de uma casa localizada no bairro Compensa, zona centro-oeste da cidade de Manaus. Quem está pela TV, pela internet, está vendo as imagens desse vídeo que mostra a movimentação dos policiais militares, inspecionando a rua, verificando onde tinham câmeras de segurança, até que eles vão, um dos PMs vai até uma residência, olha para a câmera e fala ali na porta com o cidadão, a cidadã que está dentro da residência, até que ele consegue adentrar a casa. Logo em seguida, momentos depois, outros dois PMs também adentram a mesma residência. Nas imagens, é possível ver esses PMs um pouquinho, passam um certo tempinho dentro da casa e logo em seguida eles saem da casa. Segundo a Polícia Militar, os equipamentos foram instalados por criminosos para monitorar a ação dos agentes. De qualquer maneira, como teve bastante repercussão nas redes sociais esse fato, o caso deve ser investigado. Também informar a Ronaldo Tiradentes destacar a prisão de dois homens que estavam com arma, carro roubado, munições na zona leste da capital amazonense. Policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária. Estavam fazendo patrulhamento na localidade quando avistaram a dupla em atitude suspeita. Antes de encontrar os criminosos, os agentes de segurança já haviam sido informados sobre dois homens que estavam praticando arrastão na localidade. Por isso, eles foram abordados e verificado que estavam portando uma arma de fogo, também as munições e feita a detenção. Estamos nesse momento, Ronaldo, na Avenida das Torres, na zona norte da capital amazonense. O trânsito, como sempre, muito intenso nesta localidade, principalmente para o condutor que vem no sentido bairro, em direção à Alameda Cosme Ferreira, para acessar a rotatória do coroado. Ronaldo. Muito obrigado, meu caro Charles Fernandes. Agora são 7 horas e 50 minutos. Vamos convocar o Nelton Corrêa, que está lá no BNC. Alô, Nelton Corrêa, tudo bem? Bom dia. Alô, Ronaldo. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham a partir de agora. Vamos voltar a falar sobre o BR-174 e a incompetência da comunicação do governo Lula. Oi, Nelton. Oi, Ronaldo. Opa, vamos lá. Pode falar. Então, quem está viajando para Boa Vista ou vindo de Boa Vista para Manaus, está identificando uma realidade diferente da BR-174. É essa rodovia federal que interliga os dois estados. Manaus, a Boa Vista, Boa Vista, a Manaus. A gente chegou a falar aqui, a partir de 2021 e 2022, que a BR estava se transformando numa 319. Por quê? Porque havia uma condição de abandono. Sem manutenção, a estrada estava praticamente ficando intransitável. Principalmente esse trecho que fica no Amazonas, na área da reserva indígena Waimiria-Truari. Outros trechos também estavam esburacados. Era um tormento viajar, fazer essa viagem pela 174. Acontece que agora, quem está viajando para Boa Vista, que está saindo de Manaus, indo para Boa Vista, está retornando da viagem com uma notícia bem diferente, dizendo que a estrada voltou a ficar um tapete, como era e como ficou no tempo em que ela foi recuperada na gestão do primeiro mandato do presidente Lula. E aí entra a incompetência da comunicação do governo federal. Porque até o presente momento, essa obra, ela foi feita e você não tem nenhuma ação do governo federal, nenhuma campanha, nenhuma ação efetiva do governo federal para publicizar. E isso pode explicar um pouco dos problemas que o Lula vem tendo na queda da avaliação do seu governo. Faz entregas e essas entregas não estão sendo divulgadas devidamente pelo governo federal. O governo tem se ocupado de outra forma para se comunicar, mas não está dando conta, não está percebendo a importância, por exemplo, do que é a 174 para a região. Não se deu conta ainda que a 174 liga as capitais mais bolsonaristas do norte do Brasil. Boa Vista, que é a mais bolsonarista do Brasil, e Manaus, uma das maiores fortalezas do bolsonarismo. Então, o governo federal está com problema na comunicação, não consegue se comunicar. E esse é um exemplo que pode se situar nessa busca do governo federal por resposta. Por que o governo Lula faz entregas e, ao mesmo tempo, ao invés de cair, cai na avaliação popular. Zé Ricardo é exonerado da reforma agrária. É, esse ato de exoneração do ex-deputado federal José Ricardo foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Ele é coordenador da reforma agrária aqui na região, no estado do Amazonas. No entanto, hoje o Diário Oficial da União está informando que ele foi exonerado. Não tem substituto. Então, isso é um cargo que fica vago até o presente momento, porque o ministro Paulo Teixeira deu apenas o ato de exoneração do José Ricardo. Parece-se um ato isolado, mas não. Essa exoneração do José Ricardo está no contexto normal do período de exonerações para aqueles que ocupam cargo e que pretendem disputar as eleições deste ano. Então, nesse caso, para manter a condição de elegibilidade, o José Ricardo está dando demonstração de que vai disputar o pleito deste ano e que está se habilitando para participar da disputa. Então, ele se desincompatibiliza, portanto, do cargo, está sendo exonerado e é um quadro do PT para disputar as eleições. Agora, eu comecei com ele na semana passada, por ocasião, Ronaldo, na vinda do ministro da Educação aqui ao estado do Amazonas, e perguntei do José Ricardo se, afinal, ele vai ser candidato a vereador ou candidato a prefeito, porque o José Ricardo dá grande demonstração de que ele não quer a disputa majoritária, que ele pretende realmente disputar vaga de vereador. Agora, no PT, há uma discussão de que o José Ricardo é um quadro que tem condições de ter competitividade no pleito, pelo histórico dele, das últimas eleições. O José Ricardo tem aí em torno de 15% consolidado, porque foram votações de 13% a 14% praticamente do José Ricardo nas últimas eleições que disputou na capital e disputa ao governo do estado do Amazonas. Mas ele disse o seguinte, a resposta dele foi a seguinte, se eu não for candidato a vereador, eu vou ser candidato a prefeito. Se eu não for candidato a prefeito, eu vou ser candidato a vereador. Então, está deixando em aberto aí essa questão da candidatura dele este ano. Bom, e quem quer ser candidato nessa eleição, tem até sexta-feira para fazer a troca de partidos. É a janela partidária, que está aberta ainda. Está aberta. Fecha na sexta-feira, dia 5. Então, até o dia 5, a gente vai ver a movimentação partidária. Câmara Municipal de Manaus deve ter um número muito grande de troca de partidos. Já tivemos aí o início, no começo da temporada, da janela, vários vereadores mostrando o destino que vão ter, o abrigo partidário que poderão ter nas eleições deste ano. Mas o balanço mesmo só acontece na sexta-feira, quando a janela partidária vai se fechar e você vai ter o quadro da divisão, da composição da nova força política dentro da Câmara Municipal de Manaus e dentro das câmaras de vereadores que deverão ter uma reprodução do que será o movimento de troca de partidos na capital. As convenções acontecem já mais para frente, as convenções que definem os candidatos. É, nesse momento é de troca de partidos. A partir de junho começam as movimentações. As movimentações, aliás, o encerramento, porque o prazo começa bem antes. Mas o encerramento desse período das convenções partidárias é julho. Então, até julho tem aquilo que a gente chama, Ronaldo, o período do boivoa, que é aquela movimentação de última hora, que é muito característico da política do Amazonas, como a gente viu nos últimos tempos. A eleição da Vanessa à prefeito, depois que a Rebeca foi retirada do jogo em 2012, a eleição, a vice-governador do Omar, naquela chapa de 2002. Enfim, boivoa nessa época aí. Bom, só para confirmar aqui, os partidos políticos têm até o dia 15 de agosto para oficializar as candidaturas das eleições de 2024 na Justiça Eleitoral. As convenções devem se realizar no período de 20 de julho até 5 de agosto. Antes desse período, quem deseja disputar a eleição deve dizer que é pré-candidato ao cargo de prefeito ou ao cargo de vereador. Ninguém é candidato antes das convenções, né, Newton? É, teremos mais tempo. E um tempo de definição de candidaturas oficialmente, né? Agora, um prazo pequeno de candidaturas, efetivamente. Agora, essa mudança que eu acho que ela é de 2015, você que é advogado talvez pode dar com mais precisão essa data da mini-reforma, mas ela acabou fugindo da natureza que era o espírito da mini-reforma eleitoral que era no sentido de diminuir as campanhas políticas. Mas nesse processo, ao invés de diminuir, as campanhas acabaram ficando maiores, porque ainda que legalmente você considere um candidato, um pré-candidato, ele, na verdade, já está dando visibilidade ao nome. Convenções do dia 20 de julho a 5 de agosto, os registros até o dia 15, e a propaganda política começa no dia seguinte. Não é aquela propaganda no rádio e na televisão. A propaganda no rádio e na televisão acontece nos 35 dias anteriores à antivéspera do primeiro turno. Dessa forma, começará em 30 de agosto e será encerrada no dia 3 de outubro. O primeiro turno acontece no dia 6 de outubro. Esse é o calendário eleitoral. São as datas mais importantes. União Brasil terá 50 candidatos a prefeito no Amazonas. Oi, Nilton. Oi, Ronaldo. União Brasil, que é o partido no Estado, é o maior partido no Estado, não é? É, quer ser o maior partido no Estado, de filiados, uma das maiores forças políticas do Estado, partidariamente, com filiações, é do PT, é do Republicanos, que pega a força ali da Assembleia de Deus, é o partido do Silas. Mas União Brasil, ele é o partido do governador. E é comum que o partido do governador cresça. Isso já aconteceu com o Amazonino, com o Braga, com o Omar Aziz, e agora está se repetindo com a gestão do governador Wilson Lima. Nesse fim de semana, o governador praticamente recebeu romarias de políticos que querem entrar no partido do governador, que querem o apoio da máquina do Estado nas eleições desse ano. Então, esse movimento, ele se repete. Mas o balanço de filiações, resultado de trocas de partidos, e isso muito para quem já está no cargo, seja de prefeito, seja de vereador, só depois do dia 5. Mas, previamente, o União Brasil do Amazonas já tem uma indicação de que poderá ter, neste ano, pelo menos 50 candidatos a prefeito no interior do Amazonas. O resultado disso pode configurar numa posição de liderança, efetivamente, consolidada do governador Wilson Lima para as eleições de 2026. Então, ele precisa, desse quadro precisa fortalecer o partido dele para as eleições, para o time dele que vai disputar o governo do Estado, para a própria eleição dele de senador da República. Então, o partido está crescendo muito, ganha musculatura nesse momento para o enfrentamento político-eleitoral de 2026. Bom, vamos ver o que nós temos mais aqui na nossa pauta. Nova estiagem severa precipita a agenda de Wilson Lima com a ministra Marina do Meio Ambiente. É, no ano passado, essa questão de tratativas entre o governo do Estado e o governo federal, elas se deram a partir de setembro, quando a gente já via os efeitos da estiagem, as queimadas, as fumaças, o rio baixo, a restrição à navegação, a indústria começando a diminuir a sua produção, porque recebia insumos e não estava mais recebendo, porque o nível dos rios estava abaixo. Agora, com essas informações, semana passada a gente fechou a semana dando notícia da preocupação da indústria da Zona Franca de Manaus com esse cenário, nível do rio deste ano abaixo do nível do ano passado, que registrou a maior seca da história em 26 anos e agora o quadro atinge os organismos públicos, tanto que o governo, o governador Wilson Lima viaja nesta segunda-feira para Brasília e um dos pontos da agenda dele é um encontro com a ministra do meio ambiente Marina Silva, não deve acontecer hoje, mas ele fica lá até quinta-feira, até quarta-feira, por aí, quinta ele já vai estar aqui em Manaus, mas um dos focos dele é levar a ministra Marina Silva essa preocupação de não combate a incêndio, por exemplo, mas prevenir os incêndios aqui, então ele vai para essa agenda hoje, vai tentar marcar o encontro com a ministra Marina Silva e tratar desses assuntos, por exemplo, a criação de brigadas aqui em Manaus e no entorno da região metropolitana daqueles municípios que no ano passado registraram alto índice de desmatamento e queimada da floresta amazônica. Agora, tudo acontecendo com muita antecedência, semana passada a gente mostrou a preocupação da indústria, hoje, o governo do estado tentando antecipar essa pauta em pelo menos cinco, seis meses. Eu estou vendo aqui a movimentação dos rios, não consegui saber nada sobre o Rio Negro, o site da Fora do Ar, aqui o Porto de Manaus, mas o Rio Solimões secou quatro centímetros. É um rio que sobe, que desce, que sobe, que desce, é um efeito ioiô, como diz aqui meu querido Albertino lá na Rá Tiradentes de Itabatinga. A cota do Rio Solimões lá em Itabatinga é de 10 metros e 46 centímetros com a descida de quatro centímetros de ontem para hoje. O Rio Negro está subindo, deve estar aí beirando os 24 metros. Nós não temos a medição de hoje. A medição, cadê aqui? A última que nós temos é de Manaus, é do dia 28, não é isso aqui? Dia 28? Clica aqui, por favor, aqui meu caro. Deixa eu ver. Quinta-feira, né? Sexta foi, foi sexta, sexta-feira-santa. Sexta-feira-santa não tem. 23 e cinquenta. 23 metros e cinquenta centímetros é a medição do dia 28. Neu, tu mais alguma coisa? Mas o nível do Rio está muito baixo, Ronaldo. Eu estou aqui fazendo o programa praticamente do lado do Igarapé que no ano passado já estava com um metro de água aqui no leito. E no entanto, o Igarapé continua com o curso comum dele. Não chegou água aqui nessa região de Iranduba, o que significa dizer que o rio está muito abaixo do que foi. E essa água está muito distante daqui. Então, de fato, é um fenômeno que deve se repetir esse ano. Poderemos ter uma estiagem, isso preocupa o governo, com uma seca talvez com níveis mais baixos se não houver uma reversão do fenômeno nos próximos meses. Eu estava vendo ontem umas fotografias no Instagram de um amigo que mora, mora não, que estava fazendo uma viagem por Boa Vista. Lá em Boa Vista nós temos o Rio Branco. aqui em Manaus é o Rio Negro, lá é o Rio Branco também que passa margeando a cidade, a capital de Boa Vista. E ele mostrando o rio completamente seco, seco, só areia, 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 praticamente dá para atravessar a pé de um lado para o outro. Exatamente. Eu recebi umas imagens também, uma professora Rosanha me mandou essas imagens de um impressionado com a passante no Rio Branco que influencia aqui, né, Ronaldo, a enchente no Rio Negro, ele deságua ali no município de Barcelos. Há ali um momento em que esse branco se comunica com os rios que vão formar o Amazonas aqui nessa região do Médio e Baixo Amazonas. Eu estou recebendo aqui do superintendente da da SUFRAMA, Ronaldo, o movimento do rio nos últimos dias. a informação de que ele subiu aqui nesse período em que a gente não tem as informações é 5 centímetros diário. Sexta, sábado, domingo e segunda-feira 5 centímetros. Aliás, quem está me passando aqui é o Barroso da SNPH. Ok. E qual é o nível de hoje? O nível de hoje é 23,70. 23,70. Ok. Faltam 30 centímetros para chegar em 24. e solimões vazando, viu? É, 4 centímetros. 4 centímetros. Ok, Nilton, um abraço, amigo, e até amanhã. Até amanhã, Ronaldo, bom dia a todos. Bom dia. São 8 horas e 9 minutos, vou fazer o intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Até já. Estamos apresentando Manhã de Notícias. Oferecimento Dunlop é na Pneu Forte. Distribuidor exclusivo dos pneus Dunlop na região norte. A melhor carne da cidade pelo menor preço só no baratão da carne. É barato mesmo. Cartão a bancar. O cartão completo feito pensando em você. Quintas de São José do Rio Negro. O melhor da vida todos os dias. baratão da carne, barato mesmo pra você. Coxa sobre coxa de frango dorsal R$ 5,99. Macarrão Imperador R$ 1,99. Café que mimo R$ 6,89. Leite em pó e também R$ 10,99. Hambúrguer Texas Seara R$ 69 centavos. Desodorante aerosol Tabu R$ 4,99. Tudo mesmo em três vezes sem juros no cartão baratão ou nos principais cartões. Siga nosso Instagram arroba baratão da carne. Baratão da carne é barato mesmo. Do Lop quem tem anda bem Toda segurança pra rodar tranquilo Só do Lop pneus tem Durabilidade confiança e resistência Do Lop maior aferência Em qualquer terreno seco ou molhado Do Lop está ao seu lado Do Lop quem tem anda bem Pneu forte Do Lop quem tem anda bem Pneu forte Seu parceiro Do Lop Do Lop quem tem anda bem Na Casa das Correias grandes marcas e preços especiais Esperam por você Produtos domésticos A manutenção industrial Casa das Correias a solução ideal Tudo num só lugar Tintas, máquinas e equipamento Eléfica e hidráulica Ferramentas e ferragens Jumelos, metais EPIs Fechaduras e muito mais Já tem um centro Cidade Nova e agora no Parque 10 CDC Cada dia mais perto de você A FAMETROTEC está de portas abertas para você que deseja conquistar o diploma de ensino técnico Unidades em toda Manaus Zona Norte Zona Leste Avenida Constantino Nery e nos bairros Cachoeirinha e Manoa Escolha um curso na área profissional de sua preferência ou ainda uma especialização técnica com primeira mensalidade a partir de R$ 59,99 Quem faz tem excelência Para mais informações 98417-8684 ou 2101-1073 E se matricule Cuide bem da saúde física e mental do seu corpo Conheça o Estúdio Luz Qualidade de vida bem-estar e saúde corporal Pilates osteopatia e fisioterapia Saúde e bem-estar na busca constante pelos movimentos Mova-se Venha para o Estúdio Luz Rua Piracicaba 2 Flores Fone 99359-9639 Tirada em 10 FM Manhã de Notícias São 8 horas e 12 minutos de volta aqui com o Manhã de Notícias O repórter Marcos Pontes está na linha e tem informação ao vivo Oi Pontes Geraldo Para falar sobre uma luta que está sendo comentada no mundo todo é o retorno do Mike Tyson ao ringue não é? Ele vai enfrentar o Jake Paul e esse duelo está sendo muito comentado Paul e Tyson anunciaram que vão lutar em Dallas ao vivo por uma plataforma de streaming privada não é? no que será segundo eles apelidado a maior luta do século XXI as regras para esse confronto de Jake Paul com Mike Tyson não foram ainda anunciadas e há uma expectativa grande em relação a isso Paul e Tyson anunciaram que vão fazer essa luta é um retorno ao ringue para Tyson que completará 58 anos quando lutar contra o youtuber que tem apenas 27 e virou boxeador recentemente apelidado de Deploman Shield segundo a publicação aqui o Paul e o Tyson usarão luvas de boxe de 16 onças em vez das tradicionais 10 onças usadas em lutas profissionais portanto vem aí essa luta que está programada para acontecer agora nesse ano de 2024 a data ainda está a ser confirmada agora uma outra luta que também está ganhando corpo é a luta do Popó com o Vitor Belfort primeiro Popó disse que não lutaria com o Vitor e tal e agora depois de várias provocações nas redes sociais ele já admite que vai lutar com o Vitor Belfort a data também não foi anunciada nem o limite de peso para cada um mas está confirmada a luta não é só falta hora, dia e local inclusive na sexta-feira Popó disse em uma rede social sobre o Vitor Belfort o seguinte vou bater nele disse assim para alguém que fez uma pergunta sobre a luta que está sendo negociada então vai ter a luta falta só confirmar o dia a hora e o local Ronaldo ainda falando de futebol falando de esportes mas agora futebol nós estamos aqui na bela arena da Amazônia e vamos falar das quartas de final do campeonato amazonense de futebol o Manauara eliminou o Nacional por 1 a 0 no jogo realizado sábado no Gilbertão em Manacapuru e avança para as semifinais Princesa dos Solimões foi goleado pelo Unidos do Alvorada aqui mesmo na Arena da Amazônia ontem domingo o Manaus venceu o São Raimundo por 5 a 0 também no Gilbertão e Manacapuru e o Amazonas perdeu para o Parintins por 3 a 1 o Amazonas que ganhou o primeiro turno está relativamente confortável agora no segundo turno perdeu para o Parintins as semifinais ficaram assim o Manaus vai pegar o Unidos do Alvorada o Unidos do Alvorada vai ser o adversário do Manaus com a data a definir o Manauara pega o Parintins também com data a ser definida assim estão na verdade as semifinais do segundo turno do campeonato amazonense de futebol Ronaldo Marcos Contes qual foi o placar do jogo o Unidos do Alvorada e o time de Maracapuru qual foi o placar que você falou de uma goleada mas não disse o placar ah é foi 4 a 1 Ronaldo desculpa 4 a 1 para o Unidos do Alvorada sobre o Princesa do Solimões a outra goleada foi o Manaus 5 a 0 sobre o São Raimundo ok muito obrigado são 8 horas e 16 minutos agora é o Charles Fernandes que traz informação ao vivo fala Charles pois não Ronaldo Tiradentes Ronaldo estamos no bairro Parque 10 de Novembro próximo da Avenida das Torres bem ao lado da Praça Viver Melhor os moradores nos procuraram pedindo que a Prefeitura faça a limpeza das ruas da localidade principalmente a retirada de mato e sujeira que estão em cima do passeio público da calçada pedi que o nosso Raimundo Bezerra cinegrafista mostre um pouco dessa calçada completamente invadida pelo mato o mato ocupa todo o passeio público e também tem descarte irregular de entulhos de muitos objetos que deveriam estar em local apropriado no entanto estão ocupando a calçada pública além desse problema os moradores também pedem a revitalização da Praça Viver Melhor que está segundo eles abandonada essa praça ela foi inaugurada pelo governo do Amazonas e agora eles estão pedindo apoio para recuperá-la porque está apresentando muito mato está cheio coberta de mato e também os equipamentos da academia ao ar livre estão danificados completamente cheios de enferrugem eles estão pedindo apoio nesse sentido para recuperar a praça também informar Ronaldo que logo mais às seis da tarde desta segunda-feira o prefeito Davi Almeida ele vai inaugurar um campo de futebol na rua Girassol bairro São Francisco zona sul da cidade é o campo da CEAM esse campo ele foi totalmente revitalizado as obras foram feitas na área do espaço público seis mil metros quadrados do campo que foi nivelado e recebeu mais de trezentos metros de muro e de alambrados é uma entrega que a prefeitura vai fazer hoje essa revitalização ser entregue hoje a população lá da área do bairro São Francisco na zona sul da cidade de Manaus Ronaldo Muito obrigado Charles são oito horas e dezoito minutos quem pode perder o mandato esta semana é o senador Sérgio Moro as duas ações de investigação judicial eleitoral AIS que pedem a cassação do mandato do senador Sérgio Moro ele é do União Brasil do Paraná começarão a ser julgadas hoje a partir de duas horas da tarde no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná em Curitiba presencialmente Além dessa segunda o TRE também reservou a quarta-feira dia 3 e o dia 8 de abril para o julgamento dos dois processos A data exata da conclusão vai depender da velocidade dos votos na corte ou seja o julgamento tanto pode durar os três dias como pode terminar antes Moro que entrou na política após ganhar a projeção nacional sendo o juiz responsável pelos processos da Lava Jato responde por abuso de poder econômico na pré-campanha eleitoral de 2022 ele foi eleito com 1 milhão 1 milhão e 900 mil votos as ações contra Moro possuem teor similar e serão julgados em conjunto pela corte o julgamento ocorre após pelo menos duas mudanças de data os processos foram movidos pelo partido liberal PL de Jair Bolsonaro e pela Federação Brasil da Esperança Fé Brasil que é do PT PC do B e PV de Lula em novembro e dezembro de 2022 em dezembro de 2023 a procuradoria eleitoral lá do do estado do Paraná que é do Ministério Público Federal emitiu parecer favorável a cassação do mandato de Sérgio Moro São oito horas e vinte minutos Vamos agora ao material do plantão do final de semana passageiro de Manaus é preso no aeroporto do Rio de Janeiro com droga dentro do peixe e briga de facções deixa três feridos na zona leste são destaques do plantão do final de semana A Polícia Federal prendeu em flagrante na manhã do último sábado um passageiro que saiu de Manaus por suspeita de tráfico interestadual de drogas sem ter a identidade divulgada o homem de 22 anos transportava mais de 3 quilos de maconha escondidas dentro de peixes guardados em uma caixa de isopor a droga foi identificada por policiais federais lotados na Delegacia Especial da Polícia Federal no Aeroporto Internacional do Galeão no Rio de Janeiro após fiscalização de rotina o homem foi preso e encaminhado ao sistema prisional do Estado onde permanecerá à disposição da Justiça uma briga entre facções criminosas deixou três pessoas feridas na noite do último sábado na rua Peixe Agulha bairro Jorge Teixeira terceira etapa zona leste da capital Jomar Martins Queiroz de 36 anos Gustavo Oliveira dos Santos de 25 e Bruno Colares da Silva de 23 foram atingidos de acordo com informações repassadas pela Polícia Militar homens armados chegaram ao local e passaram a disparar os tiros contra as pessoas que estavam próximas o serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado e levou as vítimas para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo o estado de saúde deles não foi divulgado moradores encontraram um corpo de um homem dentro de uma mala na madrugada do último sábado próximo ao CICC Centro Integrado de Comando e Controle na Avenida André Araújo bairro Aleixo zona centro-sul da capital segundo relatório do Instituto Médico Legal a vítima teve trauma no crânio várias fraturas e a causa da morte teria sido por agressão física o homem estava trajando blusa de manga comprida e uma bermuda mas até o momento a polícia não tem informações sobre a identidade da vítima até o fechamento da matéria ninguém foi preso o PROCON Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas terá atendimento suspenso nesta segunda-feira para a realização de serviços de manutenção predial na sede do órgão o expediente retorna normalmente na terça-feira de oito da manhã às duas da tarde na avenida André Araújo número 1500 Aleixo zona centro-sul da cidade para a rede Tiradentes Andréa Vieira agora são oito horas e vinte e três minutos vamos ao intervalo e daqui a pouco outras informações até já estamos apresentando manhã de notícias oferecimento Dunlop é na Pneu Forte distribuidor exclusivo dos pneus Dunlop na região norte a melhor carne da cidade pelo menor preço só no baratão da carne é barato mesmo cartão a bancar o cartão completo feito pensando em você quintas de São José do Rio Negro o melhor da vida todos os dias você já pensou em como será sua vida no futuro espera espera não precise tão longe o melhor da vida está mais perto do que você imagina dias de conforto aconchego e exclusividade onde a natureza vive em harmonia com a sua rotina e a sua rotina com a privacidade que você precisa visite o estande e venha conhecer o seu futuro que já está pertinho porque a entrega será agora em 2024 alcance o melhor da vida quintas de São José do Rio Negro baratão da carne barato mesmo pra você coxa sobre coxa de frango dorsal R$ 5,99 macarrão imperador R$ 1,99 café que mimo R$ 6,89 leite em pó e também R$ 10,99 hambúrguer Texas Seara R$ 69 centavos desodorante aerosol Tabu R$ 4,99 tudo mesmo em 3x sem juros no cartão baratão ou nos principais cartões siga nosso Instagram arroba baratão da carne baratão da carne é barato mesmo você que é servidor público ou colaborador de empresa privada já estava na hora de ter o cartão que você merece né o Avancar o cartão de antecipação salarial feito pensando em você agora é um cartão completo e já chegou na sua cidade com ele você faz compras em milhares de estabelecimentos peça já o seu se nem precisa sair de casa acesse o site www.avancar.com.br ou ligue 3003-3939 a Avancar é o cartão completo feito pensando em você começa agora o Manaus em 60 segundos ação pedagógica o projeto busca ativa estudantil é lançado pela prefeitura com participantes do Grêmio Estudantil familiares e servidores a ação alcança mais de 300 escolas do ensino fundamental com o objetivo de mobilizar a comunidade para realizar atividades nas escolas a partir dos projetos desenvolvidos no ano letivo assistência social prefeitura conclui processo seletivo do projeto Manaus mais proteção social com mais de 70 profissionais aprovados que já se apresentam para dar início às suas atividades revitalização centro de referência especializado de assistência social é reinaugurado a unidade localizada no Parque Lagoa Senador Arthur Virgílio Filho Bairro Zapim passou por uma total revitalização de seus ambientes internos e externos para mais notícias acesse o portal manaus.am.gov.br da Prefeitura de Manaus Na Casa das Correias grandes marcas e preços especiais esperam por você produtos domésticos a manutenção industrial Casa das Correias a solução ideal tudo no só lugar tintas, máquinas e equipamento elétrica, hidráulica ferramentas e ferragens chuveiros, metais EPIs fechaduras e muito mais Japim Centro Cidade Nova e agora no Parque 10 CDC cada dia mais perto de você 89,7 Ronaldo Tiradentes São 8 horas e 27 minutos aqui estou mais uma vez apresentando o Manhã de Notícias para você que está aguardando o próximo final de semana prolongado nós tivemos aí agora o final de semana com a sexta-feira santa permitido que muita gente se ausentasse de Manaus agora para você que está programando uma viagem está aguardando o final de semana prolongado como o último que aconteceu você pode aguardar um pouco mais porque o próximo feriado prolongado vai ser apenas no dia 15 de novembro 15 de novembro vai cair novamente numa sexta-feira ao todo sete feriados vão cair em fins de semana Tiradentes Independência do Brasil Tiradentes que é o dia 21 de abril vai ser no domingo dia da Independência do Brasil é o 7 de setembro Nossa Senhora Aparecida que é o 12 de outubro e finados ou em quartas-feiras o dia do trabalho vai ser numa quarta-feira o dia 1º de maio o dia da Consciência Negra que é o dia 20 de novembro também vai cair numa quarta-feira e Natal que vai cair numa quarta-feira nós aqui no Amazonas temos feriados extras por exemplo o aniversário de Manaus que é o dia 24 de outubro esse dia vai cair numa quinta-feira 24 de outubro dia do aniversário da cidade a feriado temos também aqui um outro feriado cadê aqui estava vendo aqui o 5 de outubro o dia não o 5 de setembro o 5 de setembro que é o dia da elevação do Amazonas a categoria de província vai ser também numa quinta-feira quinta aí o sábado vai ser o 7 de setembro é aquele ditado né feriado em dia de domingo é igual olho verde gente feia né não serve pra nada não serve pra nada são 8 horas e 29 minutos no mês de prevenção e combate aos acidentes de trânsito números do IMMU confirmam 64 mortes de janeiro a março nas ruas de Manaus no mês de março é celebrado o dia municipal de prevenção e combate a acidentes de trânsito de Manaus mesmo com o plano de mobilidade urbana que prevê diretrizes de curto médio e longo prazo os desafios para conseguir viabilizar a mobilidade urbana e principalmente a segurança nas ruas da cidade ainda são grandes para o condutor Rui César a solução seria espelhar o sistema de controle do tráfego urbano das grandes cidades É um desafio muito grande para a engenharia de tráfego do estado eles tem que ir lá fora em São Paulo porque lá apesar de ter 10 milhões de veículos mais de 5 vezes do que a população brasileira mas o trânsito escoa melhor do que aqui com toda certeza No balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana na capital amazonense no primeiro trimestre de 2024 mais de 60 mortes no trânsito já foram registradas De acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana IMU somente de janeiro a março deste ano 64 pessoas morreram vítimas de acidentes no trânsito Diante de estatísticas alarmantes o motorista Felipe Barbosa defendeu que a segurança no volante e consequentemente nas ruas é uma responsabilidade compartilhada para todos Acho que é a conscientização dos motoristas reduzir a velocidade usar os equipamentos corretos acho que é isso mesmo a conscientização do motorista em si acho que as estradas são melhores melhorar as estradas muito buracada e acho que é isso respeitar mesmo as seguranças do trânsito De acordo com o mesmo levantamento do IMU mais de 430 acidentes de trânsito já foram contabilizados em Manaus desde o início do ano São 8 horas e 31 minutos nosso abraço a todos os aniversariantes de hoje você que está completando o aniversário muito obrigado pela sua audiência quero registrar o aniversário do coronel Orleilso Guimarães fez 79 anos no dia de ontem ouvinte e telespectador assíduo aqui do programa o Marcos Pontes está na linha com a informação ao vivo fala Pontes Ronaldo daqui a pouquinho às 10 horas da manhã acontece a inauguração do posto de emissão de passaportes da Polícia Federal aqui no Amazonas no Parque 10 a unidade do Parque 10 já houve a reinauguração do espaço ali no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e agora acontece a inauguração no Parque 10 às 10 horas da manhã na Avenida Tancredo Neves no Parque 10 essa solenidade está programada para as 10 horas da manhã Ronaldo nós estamos aqui no Salão Bossa Nova da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas onde muitas pessoas estão aqui para participar de um evento em comemoração ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo que na verdade é amanhã terça-feira mas hoje tem esse evento tem muita gente por aqui esse evento é da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas por meio da comissão das comissões de educação de saúde e previdência e também da defesa dos direitos das crianças e adolescentes portanto esse evento começou às 8 horas da manhã segue por toda esta segunda-feira com muitos serviços à disposição das pessoas que estão vindo aqui para participar chama atenção é a presença de grande público aqui no Salão Bossa Nova da Assembleia Legislativa da Assembleia Legislativa da Arena da Amazônia desculpem onde acontece esse evento repito em comemoração em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo começou agora às 8 horas da manhã Ronaldo mais sobre o Autismo antigamente tratava tratava o autista isso há cerca de 20 anos de 20 anos para trás o autista era o deve mental tratava como deve mental era 70 anos desde a infância ele sofre de asma e precisa comprar todos os meses medicamento para tratar da doença ele já calcula quanto vai ter que gastar mais com medicamento que em média tem valores que variam entre 200 a 300 reais 4,5% torna de 10 reais a mais em cada compra 20 reais vezes 12 meses já dá 240 reais a mais como a vida é mais importante a gente não pensa tem que se cuidar desde domingo drogarias de todo o país já estão autorizadas a reajustarem o preço dos medicamentos em até 4,5% o percentual que funciona como um teto no valor final dos remédios foi definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos e publicado no Diário Oficial da União da última quinta-feira em nota o Ministério da Saúde informou que o valor é o menor praticado desde 2020 e que o percentual não é um aumento automático nos preços mas uma definição de teto permitido de reajuste para o consumidor o que vale é o impacto que o reajuste tem no orçamento doméstico que terá que ser mais enxuto do que já é como comentou o farmacêutico Walter de Castro para chegar ao índice a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos repassou que observa fatores como a inflação dos últimos 12 meses a produtividade das indústrias de medicamentos custos não captados pela inflação como o câmbio e a tarifa de energia elétrica e a concorrência de mercado conforme determina o cálculo definido desde 2005 a Câmara que regulamenta o tema estabeleceu que o reajuste do percentual em 4,5% pode ser repassado pelas farmácias ao consumidor de uma vez ou dividir repasse ao longo do ano 8 horas e 36 minutos vamos ao intervalo voltamos daqui a pouco até já estamos apresentando manhã de notícias oferecimento Dunlop é na Pneu Forte distribuidor exclusivo dos pneus Dunlop na região norte a melhor carne da cidade pelo menor preço só no baratão da carne é barato mesmo cartão a bancar o cartão completo feito pensando em você quintas de São José do Rio Negro o melhor da vida todos os dias baratão da carne barato mesmo pra você coxa sobre coxa de frango dorsal 5,99 macarrão imperador 1,99 café que mimo 6,89 leite em pó e também 10,99 hambúrguer Texas Seara 69 centavos desodorante aerosol tabu 4,99 tudo mesmo em 3x sem juros no cartão baratão ou nos principais cartões siga nosso Instagram arroba baratão da carne baratão da carne é barato mesmo já baixou o aplicativo do Avancard? com ele é muito fácil consultar o seu saldo ver seu extrato pesquisar o estabelecimento de sua preferência e até solicitar o seu cartão Avancard são vantagens e serviços na palma da sua mão porque com o Avancard você só tem a ganhar na Casa das Correias grandes marcas e preços especiais esperam por você produtos domésticos a manutenção industrial Casa das Correias a solução ideal tudo no só lugar tintas, máquinas e equipamento elétrica hidráulica ferramentas e ferragens chuveiros metais EPIs fechaduras e muito mais Jafim, Centro, Cidade Nova e agora no Parque 10 CDC cada dia mais perto de você chefe a tempestade de ontem queimou os equipamentos de informática perdemos todas as entregas do dia os dados as rotas tudo meu Deus vou ter de ligar para todos os nossos clientes sim chefe só um probleminha os dados dos clientes também estavam lá dentro esteja preparado não improvise conheça o Data Center da NW que oferece um backup seguro com rapidez na recuperação de dados para a sua empresa ligue 3131-3388 ou acesse enw.com.br ENW faz bem sempre seu futuro está a um passo de distância vestibular online Fametro neste eu tô dentro as inscrições já estão abertas provas online ou presenciais você escolhe mensalidades a partir de 59,90 e tem mais bolsas de até 60% de desconto não perca tempo inscreva-se agora infametro pompedu ponto br ou ligue 2101-1000 manhã de notícias já está no ar manhã de notícias agora 8 horas e 39 minutos estamos aqui apresentando o manhã de notícias nesta manhã do dia do dia 1º de abril dia consagrado uma mentira mas só temos falado verdades aqui mentiras eu tenho acompanhado aqui nas redes sociais tem muita gente fazendo a famosa pegadinha cuidado com o que você vai ler hoje nas redes sociais o que você vai receber pelo whatsapp hoje é dia das pessoas aproveitarem para espalharem fake news muito cuidado são 8 horas e 40 minutos a polícia civil sai às ruas para prender um grupo de suspeitos de crimes brutais no bairro da compensa a polícia civil do amazonas operando através do 8º distrito integrado de polícia divulgou imagens e busca informações sobre seis homens suspeitos de envolvimento em atos de tortura homicídio e ocultação de cadáver no bairro compensa zona oeste da cidade de manaus os procurados são identificados como Eric Teixeira da Silva Eric Tinoco ou Tinoco Francinaldo de Oliveira Teixeira Siri Frank William dos Santos Silva Paquetá ou Franquizinho Moisés Terço Moreira Bonitão Pedro Asque Teixeira Belo e o Hebert Figueiredo de Souza Atividade são acusados de participar da morte brutal de Anderson Augusto Pacaio de Azevedo ocorrida em outubro de 2023 De acordo com a Polícia Civil as investigações indicam que a vítima estava em conflito com a organização criminosa associada aos suspeitos supostamente por uma questão de roubo de drogas Azevedo teria sido submetido à tortura pelos acusados visando obter confissões antes de ser morto e ter o corpo desmembrado e descartado no Rio Negro A Polícia Civil pede apoio da população por informações que possam levar à localização e captura dos envolvidos garantido o sigilo da fonte Contatos podem ser feitos pelos telefones 3667-7608 ou diz que denúncia do 8º DIP também pelo 181 da Secretaria de Segurança Pública O dólar começa a semana bem nervoso fechou o mercado financeiro no final de semana 4,98 está abrindo hoje em 5,03 uma subida de 5 centavos entre a quinta-feira e o dia de hoje 5,03 é a cotação neste momento Conheça as vantagens de adiantar a sua declaração do Imposto de Renda o prazo vai até o dia 31 de maio O professor e contador Deibson Carvalho lista algumas das vantagens de declarar no início do prazo Se a declaração tiver de ser retificada o contribuinte poderá continuar escolhendo a melhor opção de tributação entre as duas formas permitidas seja pelas deduções legais ou desconto simplificado Daí a importância de se entregar a declaração à Receita Federal o quanto antes Já o professor do curso de Ciências Contábeis Elton Monte ressalta que só vê vantagens em entregar antes a declaração Você entra na lista de prioridades porque entregou logo no início e vai entrar ali logo em seguida atrás da lista de prioridades de pagamentos que são ali quem tem 80 anos ou mais 60 anos ou mais deficientes e portadores de doenças graves No início do ano como todos sabem a gente tem alguns débitos custos extras com IPVA IPTU material escolar e às vezes você vai ao banco recorrer a empréstimo a taxa de juros bem mais alta sendo que você tem esse dinheiro retido e acaba ajudando também nessas despesas de início de ano Então assim eu não vejo o porquê não entregar logo no início Babson ressalta que há vantagens em alguns casos mesmo para quem tem valores a pagar no imposto de renda já que o dia do primeiro pagamento é o mesmo Para os contribuintes que terão imposto de renda complementar a pagar o vencimento da cota única ou a partir da primeira cota será em 31 de maio de 2024 Portanto o contribuinte que quiser optar pelo débito automático em conta corrente terá de entregar a sua declaração no máximo até o dia 10 de maio de 2024 Se essa condição não for necessidade fundamental para o contribuinte ele poderá sim deixar para entregar a sua declaração de ajuste anual mas para o prazo final de entrega utilizando-se de outros meios para pagamento do tributo No caso de quem tem imposto a pagar o maior risco de deixar para o final é se desorganizar e perder o prazo Agora 8 horas e 44 minutos vamos avançando aqui no Manhã de Notícias Na Zona Norte moradores do conjunto Francisca Mendes dois reclamam da situação precária das ruas e cobram o asfalto a Manaus Sara Alencar Essa é a situação da infraestrutura da rua 83 do conjunto Francisca Mendes dois A via totalmente esburacada fica bem na área de convivência da comunidade onde tem a quadra esportiva e a casinha de saúde do conjunto De acordo com a moradora Cássia dos Santos a situação já está assim há muitos meses Quase todas principalmente essa daqui algumas descendo aqui o Francisca Mendes estão esburacadas com certeza Outro problema enfrentado pelos moradores está acontecendo por causa da falta de limpeza pública O mato alto que atrapalha a passagem da calçada atrai animais peçonhentos O morador Amaury Simões disse que agora os caramujos estão aparecendo dentro das residências Está dando caramujos lá dentro de casa às vezes tem caramujos é preciso jogar veneno de caramujos por causa disso aqui se você for por aqui pela rua você vai ver tem até caramujo ainda ali Já tem muito tempo que a rua está nessa situação? Já tem muito tempo pelo menos eles nunca ajeitaram eles ajeitam por ali alguma coisa ou outra tapa buraco mas fica desse jeito de novo A mesma situação também está acontecendo em outras ruas do conjunto Na rua 70 os buracos já estão causando acidentes de trânsito Segundo o morador Gabriel Freitas diversos motoristas já ficaram no prejuízo Acidente aí que é complicado situação de buraco aí sabe como é sempre tem acidente por causa desse negócio que os caras entram aí quando vê o buraco bate aí cai roda cai tudo A matéria gravada pela equipe da rede Tiradentes foi feita no conjunto Francisca Mendes 2 bairro Cidade Nova na zona norte de Manaus Às 8h47 o Charles Fernandes traz informação ao vivo vamos lá Charles Pois não Ronaldo Tiradentes Ronaldo um caso revoltante uma criança recém-nascida foi abandonada dentro de uma caixa de papelão durante a manhã desta segunda-feira em frente a uma residência na rua São Mateus bairro Cidade de Deus zona norte de Manaus quem acompanha pela TV pela internet está vendo a imagem da policial militar resgatando essa recém-nascida ela já foi encaminhada para atendimento médico aparentemente está em boas condições de saúde a polícia agora vai tentar localizar a pessoa que abandonou essa criança repito dentro de uma caixa de papelão em frente a uma residência ainda na abertura do programa de hoje Ronaldo nós noticiamos a denúncia contra policiais militares que supostamente estariam obrigando moradores do bairro Compensa a retirarem as câmeras de vigilância da frente das residências pois bem nós recebemos aqui a nota oficial da polícia militar que diz o seguinte a polícia militar do Amazonas informa que a equipe da oitava companhia interativa comunitária atendeu denúncias de moradores informando que câmeras de segurança estão sendo instaladas em residências com o intuito de monitorar a rotina das equipes policiais para facilitar a execução de atividades criminosas ainda segundo denúncias entre essas atividades estariam possíveis ataques contra a integridade física dos policiais militares que fazem patrulhamento naquela região e já sofreram atentados como registrado em dezembro de 2023 quando uma viatura da oitava SICOM foi alvo de disparos por criminosos a nota segue dizendo que a corporação ressalta ainda que irá apurar possíveis excessos cometidos nessa ocorrência e que preza pelo respeito mútuo entre a população e seus agentes no trabalho de garantir a segurança pública da sociedade essa nota foi enviada pela assessoria de comunicação da polícia militar referente a denúncia contra os policiais militares só para a gente finalizar a nossa participação Ronaldo eu vou registrar uma outra situação hoje é dia primeiro de abril dia da mentira e a polícia militar foi mobilizada com suas equipes para atender uma ocorrência fake na manhã de hoje uma suposta ocorrência de um assalto que estava sendo realizado na região do terminal 4 as equipes foram para o local chegando lá não existia essa ocorrência a polícia militar ela repudia qualquer tipo de trote e está aí orientando as pessoas para que evitem fazer esse tipo de ocorrência falsa porque gera inclusive crime Ronaldo agora é o Marcos Pontes que traz informação ao vivo vamos lá Pontes Ronaldo voltando a falar rapidamente sobre esse dia especial que é amanhã um dia que é em alusão ao autismo dia mundial de conscientização do autismo eu estou aqui com o Tiago ele é do conselho da região norte de fonoaudiologia o Tiago Pinheiro que vai falar para a gente sobre dois lançamentos Ronaldo que vão acontecer aqui o lançamento desse cinto é um protetor de cinto né Tiago para que vai servir bom dia o protetor de cinto ele tem como intuito ser uma política em especial para o público adolescente e adulto e o motorista de trânsito quando tiver uma abordagem de uma autoridade de trânsito ou policial a conduta de quem está abordando ela já ser uma conduta diferenciada não que ele não possa tocar mas ele como diz aqui cuidado ao me tocar então é uma forma de política que a gente está instituindo aqui e trazendo para esse evento que une todos os entes públicos e privados com os serviços ofertados no Amazonas e essa tag aí o que que é? é uma tag de identificação aonde se posiciona na mochila ou bolsa escolar onde tem o nome e o telefone da pessoa autista e aqui a gente tem um QR Code com alguma das principais legislações que hoje são ofertadas para o público a nível nacional obrigado Tiago esses itens já existem nos outros estados em vários outros estados aqui da federação Ronaldo e agora estão sendo lançados aqui em Manaus e no Amazonas Ronaldo Tiradentes muito obrigado vamos fazer aqui o intervalo e voltamos daqui a pouquinho até já manhã de notícias oferecimento Dunlop é na Pneu Forte distribuidor exclusivo dos pneus Dunlop na região norte a melhor carne da cidade pelo menor preço só no baratão da carne é barato mesmo cartão a bancar o cartão completo feito pensando em você Casa das Correias cada dia mais perto de você Quintas de São José do Rio Negro o melhor da vida todos os dias você já pensou em como será sua vida no futuro espera espera não precise tão longe o melhor da vida está mais perto do que você imagina dias de conforto aconchego e exclusividade onde a natureza vive em harmonia com a sua rotina e a sua rotina com a privacidade que você precisa visite o estande e venha conhecer o seu futuro que já está pertinho porque a entrega será agora em 2024 alcance o melhor da vida Quintas de São José do Rio Negro baratão da carne barato mesmo pra você coxa sobre coxa de frango dorsal cinco e noventa e nove macarrão imperador um e noventa e nove café que mimo seis e oitenta e nove leite em pó e também dez e noventa e nove hambúrguer Texas Seara sessenta e nove centavos desodorante aerosol tabu quatro e noventa e nove tudo mesmo em três vezes sem juros no cartão baratão ou nos principais cartões siga nosso Instagram arroba baratão da carne baratão da carne é barato mesmo já baixou o aplicativo do Avancard? com ele é muito fácil consultar o seu saldo ver seu extrato pesquisar o estabelecimento de sua preferência e até solicitar o seu cartão Avancard são vantagens e serviços na palma da sua mão porque com o Avancard você só tem a ganhar a via direta telecom é a primeira revendedora autorizada Starlink no Brasil internet via satélite de altíssima velocidade indicada para indústrias fazendas mineradoras órgãos públicos embarcações e aeronaves com a internet da via direta você nunca vai ficar desconectado porque nós temos uma constelação com mais de quatro mil satélites para deixar o seu negócio sempre online importante a via direta não vem de internet residencial via direta telecom revendedora autorizada Starlink consulte nossos preços através do site via direta telecom ponto com ponto pr são oito horas cinquenta e quatro minutos nós estamos aqui de volta com o Manhã de Notícias hoje é a segunda-feira dia primeiro de abril de dois mil e vinte e quatro uma usuária denuncia mau atendimento e má gestão na maternidade da Unimed em Manaus usuários da Unimed Manaus enfrentam condições desfavoráveis durante a realização de endoscopias na maternidade localizada na avenida Constantino Neri segundo relatos muitos pacientes incluindo idosos e jovens aguardam por horas em jejum para procedimentos agendados simultaneamente por exemplo às vinte horas resultando em desconforto e mal estar entre os presentes falta muita organização eles agendaram mais de vinte pessoas para fazer endoscopia oito horas da noite em jejum desde as doze horas eu fui fazer minha endoscopia praticamente onze horas da noite passei mal fui para a urgência muitos idosos e o pior ao adentrar na sala para ir para o centro cirúrgico fazer uma endoscopia você teve que ficar despido homens e mulheres alguns sedados e outros não expostos nunca eu tinha feito um exame despida de endoscopia inclusive eu comentei com a enfermeira que eu estava exposta ela disse para não me preocupar que depois ela ia me cobrir e eu vi jovens jovens somente com lençol entre as pernas e eu pedi para a enfermeira cobrir a jovem porque ela estava exposta e os homens que não estavam sedados eu observei que eles estavam de olho nas mulheres lá e observando e as macas estavam todas de frente para as cadeiras onde as pessoas tinham as veias pulsionadas ou seja quem estava nas macas estavam sedados e os da cadeira ainda iam ser sedados e as pessoas estavam expostas os sedados levantando perna e somente duas enfermeiras a falta de infraestrutura adequada como armários para guardar pertences pessoais forçou os acompanhantes a carregar as roupas dos pacientes exacerbando a sensação de desrespeito e descaso a rede Tiradentes entrou em contato com a rede de saúde e a assessoria de imprensa ficou de enviar a versão da Unimed Manaus e o morador lá do bairro de Petrópolis denuncia o risco de desabamento de muro pode causar uma tragédia nesse bairro que tem uma grande população e nós temos uma grande audiência que fica aqui na zona sul de Manaus o muro com risco de desabamento pertence a uma empresa privada no local ninguém foi encontrado para falar sobre o assunto além do risco de desabamento há também no mesmo local uma árvore que secou com a possibilidade de tombar a qualquer momento sobre a rua Maria Mansur no bairro Petrópolis zona sul da capital o aposentado Antônio Abreu é vizinho e denuncia o perigo e aqui é uma das ruas que liga muito mais o Japiim com o distrito industrial é muito utilizada essa via é muito utilizada via veículo aí o que o senhor quer aqui que seja feito que seja retirado do perigo que essa mangueira está oferecendo também o muro está oferecendo perigo como se não bastasse os riscos de desabamentos há também a calçada pública da via que está invadida por lixo são diversos entulhos jogados no espaço onde deveria transitar o pedestre quem passa pela área lamenta como relata a esteticista Moema de Souza eu acho assim que é um descaso também da população que a população coloca aí se está aí é porque a população e também do serviço público que a gente demora a vir fazer limpeza a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana teve conhecimento da denúncia e repassou que vai providenciar o recolhimento da sujeira sobre o passeio público além de sugerir o reparo do muro e da árvore em risco de desabamento situados na rua Maria Mansur do muro DUNLOPE é na Pneu Forte. Distribuidor exclusivo dos pneus DUNLOPE na região norte. A melhor carne da cidade pelo menor preço, só no baratão da carne. É barato mesmo. Cartão a bancar. O cartão completo feito pensando em você. Cartão a bancar. 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 E aí